Eu sou o Marco Embaixada, sou rapper, compositor, produtor musical, também atuo como coordenador de projeto de marketing dentro do mercado fonográfico e faço parte do time da Moldé Musical também, puxando a frente do Black Music Business. Whiskey! Whiskey no copo pede, Jack Bala, o resto pode pede, tá ligado, mano, cabrão, já deu o papo. Boa, né? Snap back, ligado? Precisa não, cara, tem um... Eu acho que todo artista precisa encontrar o seu público, e aí isso é uma jornada que vai ser diferente pra cada um. Drop! É tipo temporada. Tem temporada que é boa, tem temporada que é ruim, pô. É drop! Pô, Black Music Business sou eu, é o Gabriel, é a Ayla, é o Vlad, é o Caí, é a Aline Nunes, é, pô, o Eliton Nascimento, é a Alete, é, pô, todos os profissionais pretos que estão aí, subindo no mercado, é... tendo o controle da sua própria narrativa, e que de fato representam o que é a música preta dentro da indústria fonográfica, é isso. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Tchau.